Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tô pensando na quarentena ainda, galera. Tô fudido da quarentena. A quarentena foi uma merda pra um monte de gente, né, cara? Ferrou muita gente, principalmente quem era solteiro. Porra, meu irmão, quem tava solteiro se fudeu. Encalhou de vez e porra... Tem um amigo que é... Cara, a galera aqui se fudeu, né, na quarentena. Ih, é isso aí, ó. Tem um amigo que se fudeu tanto na quarentena, cara. Ele ficou isoladaço. O maluco, ele conseguiu zerar GTA, zerou FIFA. O maluco zerou X-Vídeos, meu parceiro. O maluco zerou X-Vídeos. Né, Léo Ramos? Foda. Caralho. Não, o maluco é brabo, porra. Pra zerar X-Vídeos, o maluco tem que ser muito brabo, meu parceiro. Quem é casado também não ficou muito longe disso, né? Porque, porra, quem é casado... Porra. Das duas, uma, né? Ou não transou nada. Porra, que é normal o casamento. Ou transou tanto que, né, lançou a nova categoria aí, né? Os bebês da quarentena. Porra, meu parceiro. Eu sou casado. E aqui, agora, pra vocês, aqui, galera do Rio Retro, é com muita emoção. Que eu quero anunciar pra todos vocês aqui. Meu pau morreu. Real. Foda. Aí, a Amazon Prime vai e me lança uma série que coloca você com sete pessoas, iguaizinhas ao seu crush, preso numa casa. O nome do jogo é Game dos Clones. Aí, minha mulher chegou pra mim e falou... Amor, O que você ia fazer se eu te colocasse numa casa com sete pessoas iguais a mim? Falei, porra, primeiro que ia meter logo um surubão, que eu não sou otário. Foda-se. Porra. Segundo que, porra, em uma semana o nome do jogo é mudar de Game dos Clones pra Jogos Vorazes, meu parceiro. Certeza. Ah, não tenho paciência, não. Obrigado. Eu tava lendo uma matéria esses dias, procurando saber, né, como melhorar a minha saúde, em relação à vitamina, tomar produtos naturais, nutrientes e tudo mais, e eu descobri uma parada um tanto quanto interessante. Alguém que já ouviu falar no leite de barata? Exatamente. Leite de barata, já ouviu falar? Pois é. Tem cara mesmo de que conhece essa parada. Estranho. É, então... Dois cientistas descobriram o tipo de barata que dá leite. Aí eu pergunto pra vocês, o quão desocupados esses filhos da puta estavam pra olhar pra uma barata e falar, porra, será que tem teta? Caralho, é muita falta do que fazer, meu irmão. Só que o leite de barata é uma parada bizarra, de verdade. O leite de barata, ele tem mais proteína do que leite de vaca. Ele consegue ser melhor até do que whey protein. Acredita nisso? É real, é real essa parada. Ele consegue ser melhor até do que um pote inteiro de whey protein. Aí agora eu fico imaginando o trabalho que os caras tiveram pra separar macho e fêmea. Não, piroca não. Deixa... Deixa a piroca pro lado. Ah, eu fiquei pensando também, imagina esses caras apresentando o TCC. Imagina, o cara chega... Opa, tudo bem? Boa noite. A sua pesquisa é sobre... Leixo barato. Como é que é, meu parceiro? Leixo barato. Essa pesquisa, isso é real, essa pesquisa foi feita na Índia, até o nome eu anotei aqui. Essa pesquisa foi feita na Índia, no Instituto de Biologia de Células-Tronco e Medicina Regenerativa. Quer dizer, foda-se a cura do câncer. Aí os caras fizeram uma aposta também. Eles fizeram uma aposta, e quem perdesse a aposta tinha que experimentar o leite de barata. O cara que perdeu, provou e falou que o gosto não parece com nada que ele já tinha provado na vida. Com nada em especial. Eu falei, tem sim, meu parceiro. Tem gosto de barata. Uma porrada de gente gastando um monte de dinheiro comprando whey protein, os caralho, uma porrada de coisa, e a solução estava ali, no teu esgoto, passando por cima do teu cocô. É só pegar e mamar, meu parceiro. É fácil. É simples. Eu não entendo.